Bom, estamos aqui numa propriedade, na propriedade do senhor Roberto, nosso amigo Beto, do sindicato, onde na ocasião tivemos a convite do técnico local da Emater, o colega Paulo, que fez o convite à equipe do regional da Emater de Guarabira e à equipe, no caso, o colega da Emater de Areia, a pessoa de Eli. Então, eu sou Jorge, o assessor de crédito da região de Guarabira e estamos aqui, justamente, através de Paulo e toda a sua equipe aqui, do local de Aragor Grande, para fazer um planejamento estratégico, através da visita técnica, para que a propriedade, de fato, torne-se uma propriedade produtiva e consiga atingir o bom êxito, para que consiga gerar renda para o produtor aqui, nesta localidade. Esse projeto é a curto ou a longo prazo? É um projeto a curto, médio e longo prazo. Digamos que, a partir do momento que traçamos um planejamento estratégico, ou seja, fazemos um levantamento de toda a produção da propriedade que ela tem, e dentre essa produção e as benfeitorias que existem nela, traçamos umas metas para que ela possa atingir uma certa produção, que possa garantir o sustento da família e a própria propriedade, que ela tem que auto-se manter. Então, esse é o desafio nosso, para que ela possa gerar renda a partir de um projeto produtivo. Aqui, como nós já vimos, tem um potencial enorme de recursos hídricos, uma propriedade que dispõe de um posto tubular com uma vazão extraordinária, algo em torno de 15 mil litros de água por hora. Então, essa vazão será importante para que a gente faça aqui um projeto produtivo de fruticultura irrigada e outras culturas, como laranja, romão, maracujá, o próprio mamão e até mesmo a hidroponia, que é um projeto excelente que nós vamos tentar trazer para cá. Então, a partir daí, a gente vai tentar trazer essa meta para que consiga aqui produzir, enfim, ter uma renda dessa propriedade. Então, todos aqui, uma equipe de trabalho da Emater, que é um órgão do Estado que presta assistência técnica aos agricultores, para que a gente possa melhorar cada vez mais este setor agrícola, dos pequenos produtores rurais e demais produtores de toda a região. O Bloco do Rio parabeniza a você, ao extensionista Paulo, e a todos que fazem a Emater por este ato de visitar a propriedade, lançar o projeto e fazer com que a terra se valorize, tanto não só aqui em Canaflito, na casa do vice-prefeito Beto, como também em toda a Paraíba. Ok, então nós que agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso trabalho através desse blog e que esse trabalho a gente possa, mais adiante, divulgar para toda a região e, enfim, toda a Paraíba.